Deus é o Senhor de Jaguaré, não representando somente o ministério, mas sendo representante de Jesus do Senhor, Jesus Cristo, e hoje, confesso com os meus lábios e com o meu coração que o Senhor é o meu Senhor e o meu noivo, e a partir de hoje, minha história e da minha família vai mudar, porque eu sou profetisa do Senhor, e a partir de hoje, eu te aceito como o único e Senhor e Salvador da minha vida. Deus, ela confessou Jesus, e eu te não toco, ela confessou Jesus publicamente, o Senhor não é filho, não é pra que lida, nem homem pra que se arrebenta, eu só falo, aquele que me confessa diante dos olhos da terra, eu, o Senhor, o Salvador da minha vida, eu, na vida de Judá, eu vou confessar, naquele mundo tinha, eu, a vitória, minha palavra, o nome do céu, diante de Deus, diante dos anjos, que ela pode entrar, ensinar, na grande mesa da senha, e me ligar, na porta do porquinho, Deus, chama ela, Jesus, no meu sangue, no livro da minha vida, eu abri minha casa dela, vai servir ao Senhor, e eu acredito, que eu fiz com a presença, a partir de hoje, até a concimação do século, até a volta de Jesus, que ela vai ficar, firme, firme, ela e a casa dela, a partir de hoje, vai servir ao Senhor, mas que ele vai servir ao Senhor, e um rei como uma pessoa, o Senhor, estáиваем%, e eu peço ativo, entra no casamento, entra na família, me restaura, em mão de Jesus Cristo, Vocês estão voltando, né? Pra Jesus? Olha como eu chamei aqui na frente, só vai aqui no oração Ou vocês querem Ou vocês querem colocar a vida diante de Deus no altar Faz uma coisa aí Cadê esse diabo inverso? Ele é Deus do diabo inverso Aleluia Você quer voltar no universo pra Jesus? Mas é porque eu só chamei Se não for, não adianta Porque só colocar pressão não tem, não adianta Ah, vou aceitar Jesus aqui só porque o irmão falou Não, se você não quer Amém? Ele vai, não, vou deixar pra próxima Mas eu não te quero pra próxima Se Jesus voltar hoje, mamãe, papai, os que for, vai subir Entendeu? Você quer hoje fazer com você com Jesus? Quer jogar você? É bênção, né? Quer, né? Você, jovem, quer? Você quer que seja Jesus Cristo? Você já foi Jesus da casa Ele já foi Eu só quero também estar orando por vocês Então, amém É assim que Deus Aleluia Glória a Deus 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 Senhor Jesus Cristo Hoje Eu te aceito Como o único O suficiente Salvador Da minha vida A cela O meu nome Com o teu sangue Como o Senhor Confessou Que lá naquele grande dia Eu confessando Na terra O Senhor vai me confessar no céu Senhor Senhor Eu te aceito Como o Senhor Vizinho Salvador A minha vida Céu Meu nome Como o Senhor Da vida Senhor Jesus Cristo Eu te aceito Hoje Amém O suficiente Salvador A minha vida Muda a minha história Em nome Jesus Senhor Senhor Eu te aceito O suficiente Salvador Aleluia Céu O meu nome Aleluia Jesus Amém O teu coração O teu coração Se preparar Para as vezes Que eu te dou Aleluia Deus Não é lindo Eu não sei se vocês aqui 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 Mas eu não sei se vocês aqui Estou vendo aí que o seu coração É maravilhoso É verdade Aleluia Jesus Vocês aqui Eu não sei Eu só estou aqui Para representar a sua família Eu estou orando Para a sua família agora Segura a mão da sua família Linda Aleluia Jesus Deus Deus Eu quero Jesus E agora Colocar seu Esta família Diante do seu altar Deus Porque é mulher De joelho E família De pé Deus Em nome de Jesus Cristo Eu quero ser Neste momento Jesus Consagrar A tua casa Jesus Essa família linda Que te aceitou Agora Jesus Como suficiente E salvador A sua vida Deus Munda História Munda Pai As amizades Deus Toda Mal Amizade